Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um episódio da nossa série, o último rapaziada, o último, né, pode ser o último da temporada ou pode ser o último da série inteira, porque eu falei pra vocês lá no primeiro episódio da segunda temporada que caso a gente não classificasse pra Libertadores, eu pediria pra sair do Botafogo, tá? Estamos aqui há dois anos, né, estamos buscando essa classificação pra Liberta e, cara, eu acho que dessa vez vem, só depende da gente, a gente só precisa de uma vitória em cima do Red Bull Bragantino pra poder classificar pra Libertadores a próxima temporada e a gente seguir na nossa terceira temporada, beleza? Estamos aqui em quinto colocado, 64 pontos, vocês estão ligando? E, mano, nós estamos jogando muito, velho, muito, muito, o nosso time está jogando bola, o problema é a parte física, aí vocês viram que nos últimos 5, 6 jogos ali a gente sofreu bastante com a parte física, né, nosso elenco é curto, temos que corrigir essas falhas desse elenco pra próxima temporada, porque senão não vai dar pra brigar por título, essa é a realidade do clube hoje, só que, mano, a gente conseguiu, na minha opinião, melhorar o elenco 300% daquele primeiro elenco que a gente pegou no primeiro ano, Então estamos no segundo ano, já modificamos bastante coisa, mas ainda assim, ano que vem, caso a gente classifique, vamos precisar reforçar, tá bom? É, vamos embora pro jogo, mano, falta pouco, rapaziada, só depende da gente, se a gente conseguir os 3 pontinhos, já era, bom, mas antes da decisão, eu quero avisar pra vocês que esse vídeo aqui é patrocinado por eles, OneFootball Maior, o melhor aplicativo de futebol pro seu celular, você que não conhece, você tá perdendo tempo, irmão, Zao, mano, o futebol é top, tem tudo, mano, relacionado ao mercado da bola, relacionado aos campeões, Campeonatos aí que você mais curte acompanhar, tá ligado? Tem transmissão de jogos ao vivo e de graça pra você, Bundesliga, enfim, muita coisa boa, né, acontecendo dentro do OneFootball, e você que gosta de futebol vai se encontrar bem lá dentro, é só clicar no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado, vai direto pra instalação, é de graça, Lembrando, mano, ele vai te avisar quando seu time vai jogar, escalação antes dos jogos, gols durante as partidas, ele vai avisar seu time tá contratando alguém, informação, mano, em primeira mão, ainda mais agora que a janela da Europa tá aberta, agora que o bicho tá pegando lá, mano, o bagulho é doido, toda hora tem notificação de um time contratando alguém, jogador importante, eu fico sabendo pelas notificações aí primeiro que tem na televisão, mano, então, corre no OneFootball, primeiro link, primeiro comentário, e fique por dentro de todas as novidades do mundo da bola, fechou? Como eu falei pra vocês, rapaziada, chegamos, chegamos na última rodada, temos negociações, temos mensagem, tem muita coisa acontecendo, receita de novembro, negociação com o Romildo, recebeu proposta, o nosso volante, muita coisa, mas aí a gente vai deixar pra ver tudo isso aqui, é, depois do jogo, porque o foco total é aqui, última rodada, partiu pra cima do Red Bull, vamos mexer no nosso time, vamos, molecada, vamos arrumar o time aqui então, e partiu pra cima do Red Bull, molecada, mano, é um time perigoso, joga com Iorra de ponto esquerdo, é quando chega pra bater pro gol muito facilmente ali, o Han Hurtado, que é um centroavante alto, né, aquele centroavante que incomoda os zagueiros, e o Motorzinho, pra mim, o melhor jogador do time deles ali, sem dúvida nenhuma, o Arthur, pelo lado direito, é onde cria os maiores problemas pra nós, entendeu? Então vamos lá, vamos embora pro jogo, temos o problema que o Tietchan não tá bem fisicamente, ó, vamos colocar o Oyama, né, infelizmente não tem outro, tem que ser Oyama, Oyama eu esperava mais, apesar que ele aumentou um ponto de over, né, mas eu esperava mais desse cara, tô há dois anos aqui, esperando mais futebol do Oyama, vamos ver ano que vem o que acontece, tá bom? Então, a minha dúvida é entre o Iroberto e o Erichow, o Erichow vem jogando nos últimos jogos, tem feito, tem feito gols, né, mas eu vou deixar o Iroberto pela questão da parte física dele tá melhor ali, fechou? Então é isso, tropinha, partiu, mano, não tem segredo, time todo titular, só o problema do Tietchan, então temos um desfalque só pra pegar o Red Bull, temos que aproveitar última rodada, mano, aproveitem, rapaziada, aproveitem a última rodada, e tudo depende da gente, se a gente perder, provavelmente a gente fica fora da Libertadores, tá bom? Se a gente empatar, a gente fica, só que aí a gente fica nos seis primeiros, e aí seria G6, jogaria pré-Libertadores, né, agora se a gente ganhar, mano, aí a gente vai brigar pro G4, e aí a gente pode entrar direto na fase de grupos, que é, ajuda pra caramba. É isso aí, última rodada, mais um ano se encerra, mais um ano se termina aqui de trabalho no Botafogo, dois anos, né, rapaziada? Hoje a gente se garante bem na Série A, mas a gente já não é mais um time de Série B, quando eu cheguei aqui a gente pegou um elenco totalmente de Série B, tinha nem o que discutir, né, um time, um elenco bem fraco, e a gente foi modulando esse elenco, foi mudando aqui conforme o dinheiro foi entrando, a gente foi conseguindo revelar alguns jogadores pra vender, jogadores que estavam desempregados no mercado, Diego Costa, Douglas Costa, alguns jogadores chegaram de graça, a gente montou um time sem gastar dinheiro, basicamente, e aí aquele time começou a render alguns frutos, a gente vendeu, conseguiu um dinheiro, e aí aos pouquinhos a gente vai consertando o time, e hoje a gente tem um elenco, na minha opinião, os onze iniciais ali é top, briga com qualquer time de frente pra frente ali, o problema é o elenco, o que é o elenco? Não dá uns reservas, né, o elenco inteiro, não adianta ter só onze top, e os outros quando entra, cai muito o nível, por exemplo, sai o Tietchan e entrou o Oyama, o nível cai bastante, tá, apesar que eu confiava muito no Oyama quando eu cheguei, mas ele não se mostrou o que eu esperava, então hoje sai o PP, não tem substituto, ou a gente coloca um outro centroavante, né, ou a gente coloca o Enio, que é um moleque ainda da base, vale muita grana e tal, mas ainda não é o cara, entendeu? E enfim, a gente tem que ter reservas, tem que ter reservas de maior nível na próxima temporada, e agradecer vocês aí por estar acompanhando nós por mais uma temporada, né, é o fim, e vambora rapaziada, tomara que teremos uma terceira temporada, tudo vai depender daqui, da pelota, se essa pelota vai entrar na rede ou não vai, ai calica, bora o Iroberto, o Iroberto, oito gols no campeonato, mesma coisa do Erichow, a diferença é que o Erichow chegou depois, já coloquei o time ofensivo, vambora, ó, tá passando pedindo já, gritando o Matuidi, hein, primeiro lance do jogo, bolão, Matuidi, cortou bonito, grande cruzamento, olha o PP de bike, se eu já meto um gol, primeiro lance do jogo, da última rodada, já meto uma bike com o PP, irmão, esquece, esquece, moço, ó, que corte do Matuidi, mano, o maluco passou lotado, ai, PP, pegou na canhota do PP ali, saiu meia torta, mas passou perigo, hein, quase abrimos pra cá, quase abrimos pra cá aqui, rapaziada, ó, eles contratou o Neneca, do Flamengo, o Hugo Souza, o goleiro do Red Bull, tá aí, goleiro também ano que vem, não sei se eu vou mexer, eu gosto muito do Gatito, mas vocês sabem que a gente precisa preparar, já é um substituto pra ele, né, e aí tem Libertadores, Copa do Brasil, esse ano ele já ficou de fora de bastante jogos, pela questão física, então, vamos ver o que a gente vai aprontar pro ano que vem, né, o Tomate representou bem, ai, 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 Lucas Ribeiro, adiantou mal, essa bola vem no Arthur, da tipo de cruzamento escanteu pros homens, então vamos lá, rapaziada, vamos corrigir cada vez mais as falhas que a gente tem desse elenco, pra mim poder trabalhar tranquilo e aí sim entregar o bom futebol, na minha opinião, peraí que vem cruzamento, boa, Matuidi, na minha opinião, hoje a gente joga melhor do que a gente esperava, né, no começo da temporada a gente jogou muito mais do que eu esperava no começo da temporada, olha o cruzamento, primeiro lance, ah, não acredito, é do Eric Ramirez? é do Eric Ramirez, rapaziada, nós quase contratou esse maluco no meio do ano, lembra? mano, tava tudo certo, contrato batido, tudo certo, só faltava assinar e fazer o pagamento, a gente não tinha o dinheiro do pagamento, era pra ser nosso esse jogador aí hoje, caramba, mano, não pagamos aí, ó, o cara feigou contra nós, não deu pra pagar, caramba, velho, que bobeira da marcação, hein, zaga alta, né, rapaziada, ó, a bola, nossa, mas foi muita vacilo, mano, quem que não marcou ali? foi o Veríssimo? foi o Veríssimo que não marcou, não sei, não, o Veríssimo não tava na segunda bola, ele tava no Arthur, foi o Lucas Ribeiro mesmo, Lucas Ribeiro deu uma vacilada ali, enfim, a zaga inteira, sistema defensivo inteiro falhou, com 12 minutos, nós tomamos um gol, e cara, se a gente empatar, a gente fica no G6, se a gente ganhar, é G4, pra cima, bora, giro aberto o primeiro lance, boa bola lançanta pro Oyama, se pega o Oyama sai na cara do gol, hein, deixa eu prestar atenção aqui, rapaziada, não posso perder esse jogo não, mano, não posso perder a Libertadores na última rodada não, mano, você é louco, imagina, perder a Libertadores lá não, aí é saca, aí é grave, tropa, vambora, rapaziada, vambora pra cima, bom passe, Matuidi, bom passe no Delacruz, Delacruz tá com ela, segurou, Oyama, bora, iro aberto, fez o pivô, Claudinho, soltou, iro aberto, soltou, iro aberto, lindo passe, será na entrada da área, bora tá viva com o Matuidi, Delacruz, bom passe, Matuidi avançou, linda jogada do Matuidi, perna esquerda na trave, no rebote, olha, não, ah não, ah não, mano, olha a jogada do Delacruz com o Matuidi, mano, pelo amor de Deus, cara, se o Matuidi não tiver entre os melhores do campeonato, é, eu vou na CBF protestar, mano, tá maluco, rapaziada, joga muito o Matuidi, vem Delacruz, de novo aqui vira uma jogada boa, hein, vem Matuidi, toca pra trás, ajeitou pro Delacruz, furou, ah não, mano, furou no domínio, mano, duas oportunidades claríssimas de gol e uma jogada que tá funcionando pra esse lado esquerdo com o Matuidi, bora Matuidi, bora, pressiona, vamos ver se o Matuidi consegue pressionar, PP vai ajudar também, é isso, pressão nossa aqui, 32 minutos, precisamos empatar antes de acabar o primeiro tempo ainda, pra voltar pro segundo tempo, com a faca dos dentes, entendeu? Caramba, velho, que vacilo tomar aquele gol, viu, acabou, rapaziada, primeiro tempo já era, caramba, mano, chance de gol, duas chances de gol claríssima ali, desperdiçamos, é, então bora pro segundo tempo, fazer o Delacruz um pouquinho mais pro meio, abrir um pouco mais o PP aqui pra dar opção e, e vamos lá, bora pro segundo tempo, não vou mexer não, caramba, hashtag tristão, mano, tristão ter tomado aquele gol logo de início, viu? Vambora, partiu, partiu pro segundo tempo, em busca do gol, Red Bull agora dá uma recuada ali, eu ainda continuo ofensivo, sei que daqui a pouco começa a tomar a bola nas costas pelo cansaço dos zagueiros, mas eu não posso recuar o time precisando do resultado, né, rapaziada? E, enfim, eu penso assim, mano, eu acho que quando a gente tá buscando o resultado, não pode ficar lá atrás esperando, não, o tempo passa rápido, ainda mais pra quem tá perdendo, não é não? Então vambora, vamos ver o que a gente consegue fazer, o Red Bull é muito bom, mano, muito bom time, tem bons jogadores ali, jogadores rápido, né, incomoda demais esse time do Red Bull, chato de encarar, bora, Matuidi, bom passe, Delacruz, soltou pra quem vem de trás, o Oyama, demorou um pouquinho, conseguiu chegar ainda o Iroberto, bom passe do Claudinho, hum, Claudinho, mal, Claudinho, Claudinho tá mal, hein, Claudinho tá mal no jogo, Claudinho nos últimos jogos tem jogado, tem dado uma sumida, né, rapaziada? Parte física também, mudou um pouquinho também o posicionamento, ó, Delacruz, bom passe, Oyama, Iroberto Lindo, passe, Matuidi na perna direita, o Matuidi tava merecendo um gol hoje, tava merecendo um gol hoje, rapaziada, vamos, de perna direita, se não é a esquerda, é a direita, não tem problema não, Matuidi, o elemento surpresa, o elemento surpresa, chegou de trás, o rolante que pisa na área, mano, Matuidi recebeu várias propostas durante a temporada, mas, ah, eu não sei se, bom, eu acho que a maioria concorda comigo, o time mudou quando o Matuidi chegou, quando o Matuidi começou a jogar ele e Tietchê junto, o meio de campo, o nosso time mudou, então hoje, eu diria que se a gente vai conseguir uma vaga na Libertadores, é por culpa desse meio de campo entre Tietchê e Matuidi, essa dupla de meio de campo foi o que mudou, deu uma estrutura pro time ofensiva e defensiva ali, totalmente diferente do que a gente tinha, então, mano, Matuidi mudou o patamar desse time, olha o toque do Yuri Alberto, rapaziada, toque rápido, saiu na cara do goleiro, do Neneca, só colocou, batido colocado e lá vai ele pra comemoração, terceiro gol do Matuidi, com a camisa do Fogoncio, é isso, Matuidi, contratação de peso, Matuidi, no meio do ano, outro jogador que tava de graça, né, um jogador que tava sem clube, tava desempregado, ninguém queria, e hoje, ele recebe proposta acima de 60 milhão aí, mano, cês tão ligado, então a gente conseguiu um bom jogador, Arthur, ninguém pega na velocidade, ninguém pega, vem cruzamento, subiu o Rafael, não subiu bem, perigosa, hein, perigosa, deixaram o Rafael no mano a mano ali, aí toma a bola mesmo, ele é baixinho, Dela Cruz, Dela Cruz e Pepe, bom passe, embaixo Dela Cruz, embaixo Dela Cruz, bom passe, o Iroberto dominou bonito, bateu pra defesa do Nenê, cara, nossa, mano, que pancada do Iroberto, ó, Caio tentou o passe no Pepe, tentou passar na Velô, não conseguiu, vamos lá ficar com nós, bora, ó, Royama, dominou nas tetas, Claudinho, soltou essa bola, Dela Cruz, não, o passe foi mal, foi bom, o passe não foi legal, né, eu tive que tentar dominar, tirando já da marcação, mas é isso, o time tá bom, rapaziada, o time melhorou bastante no segundo tempo, vou precisar mexer já já ali pra dar mais um gás, ó, que passe no meio era pro Dela Cruz, não aconteceu, deixa eu aproveitar pra mexer, o Claudinho tá muito mal, é, vou tirar ele ali, vou colocar o Oscar Romero, né, o Kai Henrique tá cansadasso de marcar Arthur, vou colocar o Lucas Pires, ah, o Matuidi também tá cansado, o Pepe também, e o Iroberto, eu vou tirar o Pepe e vou colocar o Erichow, né, moleque, a gente coloca o Erichow e o Iroberto ali, os dois juntos, pra jogar os dois artilheiros da temporada aí, né, e vamos ver, vamos ver o que acontece, ai, 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 vou cuidar desse contrário, eu vou baixar minha linha defensiva, né, pra mim não tomar bola nas costas, e veio já, Iohan, nas costas do Rafael eu vou ter que dar o carrinho, não vai ter jeito, rapaziada, eu vou ter que dar o carrinho, Iohan ia dentro da área, e só tinha o Veríssimo, então eu tive que fazer isso, tive que fazer isso, não tive culpa, quer dizer, culpa eu tive, eu não tive escolha ali na verdade, né, tinha que fazer isso, então tá lá, tá lá, tive que fazer isso, pra aguentar o, porque não ia tomar o gol ali, certeza, absoluta, vem bola, cruzamento na área, cabeçada do Iohan, perigosa, hein, sorte que o Gatito tá ligado, sorte que não saiu com força, bom passe, toca embaixo, Iroberto, ai, tocou um pouquinho atrás demais, vamos que é nóis, passou o Lucas Pires, tá descansado, tentei o lançamento no Iroberto, quase o desarme do Iroberto, bora, pressão no Neneca ali, Neneca chutou pra frente, vamos Lucas Ribeiro, boa, moleque, consigo a cabeçada, a bola caiu no pé do Infeliz aqui do Arthur, esse cara joga demais, mano, esse cara joga demais, já passou, já passou, veio o cruzamento, boa, conseguimos afastar, Dela Cruz, vamos Matuidi, pra frente, tira essa bola daí, bom passe, boa jogada, saímos bem, hein, saímos bem da marcação, hein, vem bola, vira o jogo, lá em cima no Oscar Romero, acabou de entrar, tá com ele, pedalou, fez a jogada, o tapa no Air Show, tentou o Air Show, deu quase dar bom pra nós, deu falta de quem? falta nossa? vamos ver, deu falta nossa, deu falta no Air Show, cara, a gente tinha que ganhar, mano, pra garantir, não achei falta, ah, foi falta do, mas não achei falta não, hein, não entendi o que o Juizão Vídeo falta ali não, cara, a gente tinha que ganhar, mano, a gente tinha que ganhar pra conseguir a, a classificação direta, tá ligado? Mas tá bom, rapaziada, se a classificação vim de qualquer jeito, já tá bom, e vem bola, vem o Iorra de novo, o Iorra vem dar trabalho ali, o Oscar tá ajudando bastante, ai, esse toque foi errado, foi forçado esse toque, forçado no Air Show, boa, Air Show fez o pivô, certinho, segurou, passe no Delacruz, Delacruz soltou no Air Show, é agora, pra fazer, Air Show tá de frente, a bola sobrou, o Iorra aberto, o Iorra aberto, faltando dois minutos, no sofrimento, na raça de Iorra aberto, Albertinho, jogada do Air Show, eu fiquei com medo de tocar, eu prefiro finalizar, e ela sobrou pro Iorra aberto, não era pra ser do Iorra aberto, o artilheiro da temporada tinha que ser Iorra aberto, e o gol é dele, nove gols na temporada, Iorra aberto, chegou a nove, o número nove que ele tem nas costas, ó o passe do Delacruz, ó o Air Show, arrancou, falei, vou fazer daqui colocado, não tem como tocar, só que a bola tinha, procurou, mano, destino era pro Iorra aberto ser o artilheiro, não era pra ser o Air Show, que os dois tão com oito, tava com oito, né, então quem fizesse ali virava artilheiro, mas esse é o de menos, ó, eu olhei, eu falei, vou montar na Luangolo, desviou, bateu no peito do zagueiro ali, Iorra aberto chegou com a canhota, dois a um, pra tranquilizar, é isso, é isso, agora eu vou até dar uma retrancada, vocês me desculpem, mas é o último jogo do campeonato, né, eu preciso, preciso do resultado, pra ir pra Libertadores, então, vocês me desculpem, vamos, ó, tentativa de jogada ali, veríssimo, vamos, bom passo, Air Show, Air Show jogou muito, que jogador, ó, Delacruz, tabelinha com o Iorra aberto, vamos, o toque em cima, liberou, passou o Air Show, quem sabe o Air Show ainda pode empatar, eu vejo o cruzamento, quem sabe o Air Show podia empatar, com nove gols ali com o Iorra aberto, mas não foi dessa vez não, acabou, conseguimos, tropinha, conseguimos, fim de jogo, sem chance nenhuma, sem chance nenhuma, pô, Red Bull, quase, saíram na frente, a gente conseguiu uma virada, heróica aqui, grande jogo, de Iorra aberto, né rapaziada, e, é isso, bom, Delacruz jogou muito também, rapaziada, deixa eu só falar um negócio, pra quem quiser comprar o controle da, eu uso esse controle aqui, muita gente, eu já vi nos comentários perguntando, Nandão, onde é que você comprou o controle, tá aqui ó, controle de PS5 rosa, tá, eu uso ele no PC rapaziada, eu uso ele no PC pra jogar, com cabo, tem como usar no Bluetooth também, mas eu prefiro no cabo, pra não dar delay, quem quiser comprar esse controle, eu vou tá deixando no segundo link da descrição, tá, no segundo link, tem o link do controle, que eu comprei na Amazon, o mesmo, o mesmo link que eu comprei, eu tenho a parceria com a Amazon, vocês sabem, há algum tempo atrás, então eu vou deixar no segundo link da descrição, o link pra você tá comprando, esse controle aqui, dessa cor rosa, eu achei a cor mais bonita, até agora que eu achei de controle, que saiu do Play 5, foi essa aqui, aquele rosa bem forte, então, quem quiser comprar, tá no segundo link, bom rapaziada, é isso, a vitória veio, a Libertadores veio, não tem como não ter vindo, né, e a gente conseguiu, vamos ver como é que ficou, vamos ver como é que ficou a última rodada, quinto colocado, não veio o G4, infelizmente o G4, não foi possível, demos algumas bobezas, mas o nosso time, ainda tá em criação, então, é aceitável, na minha opinião, como eu falei pra vocês, eu acho que eu joguei melhor do que eu esperava, nessa segunda temporada, prometi G4 pra vocês, não consegui o G4, mas consegui o G6, acho que tá bom, o resultado final, é a Libertadores, apesar que a gente vai ter que jogar a pré-Libertadores, mas fazer o que? Não tem como, é melhor do que não jogar, então a gente vai pra pré-Libertadores, Corinthians campeão, 73 pontos, Atlético Paranaense, 69 pontos, Atlético Mineiro também 69, Grêmio, olha o Grêmio, voltou da Série B ano passado, e já com 68 pontos, quarto colocado, a gente 67, Flamengo, ficamos na frente de Flamengo, Palmeiras, tá ligado? Então, mano, tô feliz demais com o resultado do meu time nesse ano, mano, sofremos um pouquinho no final, pela parte física, mas saiu, rapaziada, nós 67, Flamengo 63, esse fecha o G6, né? E lá embaixo, o São Paulo caiu, pra Série B, caiu o São Paulo e o Vasco, por essa eu não esperava, caiu dois gigantes esse ano, mano, São Paulo e Vasco, 41 pontos, São Paulo pra Série B, 39 o Vasco, 38 o Ceará, e 25 o Guarani, deixa eu aproveitar pra ver como é que ficou, ó, os melhores do campeonato, se o Matuidi não estiver nesse time, eu vou chutar essa TV, que isso aqui é um algoritmo, isso aqui, mano, é básico, tem que ter o Matuidi aqui, vamos ver, ahá, bom, tá ali, nossa, tem um monte de jogador nosso, tem três, os melhores jogadores do campeonato, Breno, goleiro do Grêmio, Bruno Mendes e Lucas Alter, Nazaga, lateral Bustos e Diogo Barbosa, no meio, Lucas Silva do Grêmio, Nacho, Tietchê e Matuidi, tivemos três jogadores nossos, o que eu falei pra vocês, Tietchê e Matuidi tinha que estar nesse time, não tinha como, e o Erichow e Roger Guedes no ataque, melhores da temporada, o Erichow voltou no meio do ano, o Erichow voltou no meio do ano do Japão, e mano, um monstro, só que o Iroberto fez mais gols que ele, mas eu entendo, o Erichow resolveu mais, teve jogos mais grandes que ele resolveu, então o Erichow, mais que merecido aí, cracaço, eu preciso renovar os contratos, aumentar a taxa de rescisão, antes que eles vão embora por valores menores, mas isso aí agora com calma, tá rapaziada, France Football escolheu Mbappé, como o melhor jogador do ano, é isso, fim de temporada, deixa eu só ver o seguinte, ver como é que foi os jogadores que estavam emprestados, a gente tem jogadores emprestados que vão voltar, na próxima temporada, temos a proposta do Corinthians pelo Balotelli, temos o Matheus Nascimento que vai embora, deixa eu ver, o Sauer estava emprestado, eu não devo permanecer com o Sauer no elenco, para a próxima temporada, tá, ele está no Guarani esse ano, ele fez apenas, ele fez 12 jogos no Guarani, o Guarani foi o pior time do campeonato, e ele não fez nenhum gol e nenhuma assistência, então o Sauer realmente, não, eu acho que não está fazendo por onde, para voltar e ficar no Botafogo, está até caindo o over e tal, então, né, quem mais estava emprestado, o Lucas Fernandes, deixa eu ver como é que está ele lá na Europa, ele fez um jogo só disputado, caramba, só jogou um jogo, mano, e a temporada lá começou meio do ano, nossa senhora, foi feio o Lucas Fernandes lá então, até agora nada também, quem mais estava emprestado, o Romildo recebeu proposta, Rafael também recebeu a proposta do Shakhtar, Canu recebeu a proposta, Canu está aumentando o over, Canu está subindo o over ali, acho que é isso, né rapaziada, acho que é isso aí, mano, conseguimos ali uma boa temporada, na minha opinião, ótima na verdade, mais do que eu esperava, vamos dar aquela avançada agora, e vamos ver se a gente continua no Botafogo ou não, vamos ver se vai ter proposta de renovação, eu creio que sim, porque a gente bateu a meta, então, se não tiver renovação, está de saca, está de saca com a nossa cara, vamos dar aquela avançada então, vamos ver se a gente continua, ou não, no Botafogo, vamos ver rapaziada, vamos ver, ficamos ou vamos, oferta de trabalho, vamos ver quem é que está oferecendo aqui, eu acho que a gente vai receber, ó, mais uma proposta pelo Matuidi, mano, mais uma proposta pelo Matuidi, dessa vez é do Porto, 49 milha, mano, caramba Porto, vocês estão, mano, Matuidi joga muito, vem, joga muito, quem que o Porto tem lá nesse valor, ó, dá para pegar Ivanilson, é, deixa eu ver quem mais, deixa eu ver os jogadores, depois eu vejo, Corona, esse Corona é bom, hein, esse Corona é bom, Otávio, gostou muito desse moleque, João Peguilou, seria um bom substituto para o, para o PP, né, Fábio Vieira, só o Sérgio Oliveira que eu queria comprar, eles não me venderam, eu fui atrás do Matuidi, e hoje eles estão querendo pagar o Matuidi, tá vendo como que é as coisas, ó o Vitinha que foi vendido, acho que foi para o PSG, né, rapaziada, não lembro, João Mário, lateral direito, nossa, João Mário aqui, deitaria, hein rapaziada, deitaria, hein, é, mas por que ele está com essa face, o João Mário, não está errado, ah, é outro João Mário, não é o João Mário, velhão de guerra, não, o Endel, lateral esquerdo, que eu queria, tentei contratar para caramba o Endel, não conseguimos, né rapaziada, então é isso, mas eu não vou vender o Matuidi não, como eu falei, negociações, deixa para a próxima, eu quero saber se a gente vai receber ofertas ou não, para renovar com o Botafogo, vamos dar uma olhada, mensagens, a função no Danúbio, é, por enquanto, só o Danúbio, o Palmeiras ofereceu, né, o Palmeiras vai ficar sem o Abel Ferreira, e eles querem a gente para ir lá, na próxima temporada, mas eu não vou, a não ser que o Botafogo não me queira, se o Botafogo não me quer, aí não tem como, não tem o que eu fazer, vou ter que procurar outro lugar para, para jogar, para treinar, então vamos ver, vamos ver como é que vem aí, última rodada, tem aquela partida amistosa contra o The Old Boys, já vou logo pular ela, né rapaziada, não nos interessa jogar essa partida, porque não vale absolutamente nada, o melhor jogador da Ásia, vamos ver quem que é, deve ter algum brasileiro na Ásia, que vai ganhar, é o Bacambu, vocês lembram do Bacambu, mano, quem lembra do Bacambu é Raiz no canal, não tem como, quem lembra do Bacambu, é porque está aqui há muito tempo, então comenta aí, se você lembra do Bacambu, ixi, está com cara de despedida, está com cara de despedida, podemos ter começado a temporada mal, mas demos a volta por cima, parabéns por atingir os objetivos, é mano, aquele apagão logo no começo foi difícil, mas a próxima temporada está logo ali, ufa, então, ou seja, o John Texter, deu ok, fizemos um bom trabalho, boa, conseguimos, rapaziada, conseguimos, classificação atualizada, melhor jogador Bacambu, então beleza, então eu estou esperando o contrato de renovação, né, vamos aguardar aqui, porque eu quero o contrato de renovação na minha mão, se eu não tiver o contrato, não dá para falar que é 100% de certeza que a gente fica, então vamos lá, Facundo Torres, ganhou o prêmio de melhor jogador da América do Sul, Facundo Torres, monstro, muito bom, muito bom, vamos lá, função no Atlético Mineiro, mano, olha só, a gente está sendo pretendido pelos maiores clubes do Brasil ali, os mais, né, endinheirado, Atlético Mineiro, Palmeiras, Sevilha, Sevilha, até o Sevilha, mano, e renovação do seu contrato, a diretoria terminou a reunião anual, considerando os resultados que você obteve nesta temporada, gostaríamos de oferecer formalmente a renovação do seu contrato, contrato renovado, rapaziada, é isso, bônus prova, ganhamos um bônus, o John Texter vai botar bônus, dinheiro para nós, vamos ver, não tenho a chance de conversar com você com frequência, mas quando tenho, prefiro dar boas notícias, olha o John Texter, dê uma olhada nos resultados da temporada, e achei que é justo aumentar o orçamento, ou seja, o Botafogo vai investir mais dinheiro, o John Texter vai investir uma grana, para a próxima temporada, você alcançou o objetivo, da temporada, e não fomos só nós que ficamos felizes com esse desempenho, a torcida também está feliz, esta é a quantia que vamos adicionar aos cofres, 34 milhões, faça bom uso, dinheiro para nós, aumentou o dinheiro do Botafogo, Botafogo agora, deixa eu ver como é que está o salário nosso, mas antes deixa eu ver aqui, olha as propostas que a gente tem, Palmeiras, Danube, Botafogo, Atlético Mineiro e Sevilha, tem vontade, muita vontade de fazer no Atlético Mineiro algum dia desse, logo menos, tá rapaziada, qualquer dia desse a gente, mais um momento é de continuar no Botafogo, contrato renovado, eu fico, por mais um ano, no Botafogo, não sei se vai ser o último, espero que não, espero que eu tenha longa vida aqui no Botafogo, eu não gosto de, de ficar um ano, tipo assim, não gosto de planejar só para um ano, tanto é que o contrato de jogadores jovens, para aumentar o over e tal, né, e jogar um ano só não interessa, então, é isso, contrato renovado, tropa, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, a gente volta, né, para começar a nossa terceira temporada, daqui, alguns, alguns dias, eu não sei se eu vou tirar alguns dias dessa vez, mas, enfim, tamo junto, obrigado por tudo, conseguimos o nosso objetivo, ano que vem tem libertadores, para nós, na terceira temporada, fechou? vamos começar as negociações, vamos reavaliar o elenco, e agora, começar a trabalhar de novo, para a gente conseguir o nosso primeiro título, que aqui, que a gente ainda não conseguiu, né, dois anos muito bem sucedido de Botafogo, na minha visão, acho que, tudo que tinha que entregar, eu entreguei, até o momento, só que agora, a terceira temporada, tem que ter pelo menos um título, talvez a Copa do Brasil, libertadores, eu não vou prometer, que é muito difícil, mas uma Copa do Brasil, ou então, um campeonato brasileiro, campeonato brasileiro, é mais difícil que libertadores ainda, veremos, o que que a gente vai conseguir, de contratações, no próximo ano, fechou? tamo junto meus 10, nós!